Parque Arruda Câmara Bica Essa é a primeira curiosidade do nosso vídeo Então, o nome Parque Arruda Câmara é por causa que é uma homenagem ao Manuel Arruda Câmara Um botânico do século XVIII paraibano, né? E que foi homenageado aí com o nome do parque E já o nome Bica foi dado através de uma fonte, né? Que se chama Fonte Tambiá de Águas Naturais Por isso que ficou o nome Bica É, que inclusive essa fonte ainda tem aqui, né? A gente aqui na Paraíba chama Fonte de Bica, às vezes, e tal E acabou pegando o nome E ainda tem uma história por trás disso tudo Nesse vídeo você vai saber se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar Que faz chorar Reza a lenda que uma índia potiguara chamada Aipré Se apaixonou por um guerreiro cariri rival chamado Tambiá Tambiá voltou da batalha muito machucado Mas por sua valentia ganhou a Aipré como esposa de morte Depois do casamento a família de Aipré então foi e matou Tambiá E por seu amor ter morrido, Aipré chorou durante 50 luas Então da sofrência de Aipré, de todo esse choro e lamento dela Durante essas 50 luas nasceu a Fonte Tambiá Ou seja, ela está chorando até hoje Então da sofrência de Aipré Obrigado.